Música E aí gente, tudo bom? Aqui é a Monize Ah, você pode juntar E aí gente, tudo bom? Aqui é a Monize E aqui é a Luma E no vídeo de hoje nós vamos experimentar docinhos do Japão que vieram nessa caixa da Tokyo Treats Então gente, essa caixa é tipo uma caixa de assinatura E se você gostou dela, eu vou deixar um código de desconto aqui na descrição Porque assim você consegue um desconto e ela tá super baratinha, tá? Então vamos logo experimentar esses doces O que que sabe? Eita É muita coisa gente, olha isso Meu Deus Então uma coisa legal que eles deixam na caixa é que eles colocam tipo um cardapinho Explicando tudo que veio na caixa e como se come, o que que é Já tô vendo que vai ter um pudim de bunda aqui Gosto Então veio uma caneta de várias cores E isso vai ser muito útil na minha faculdade A gente vai experimentar esse docinho aqui Que é Gente, parece aqueles velhos Sabe o que encontra, né? É bom? O bom é você fazer isso comigo, gente Que assim, você troca essa língua Faz com o crush Faz com o crush Aí faz tipo dame vagabundo, né? Então você come Me ignorou, gente Com o crush Então no caso eu trouxe a luma porque era a minha crush Dá pra pular corno É mais comprido do que eu De lado Não, óbvio Próxima coisa Eu não sei falar com a próxima coisa porque eu não sei o que que é Eu não sei, o cheiro é meio estranho Nossa, é doce Mas parece salgado Tipo, parece um Cheetos É bom É diferente, é tipo laranja Mas a textura tá errada É muito estranho O próximo é tipo um amendoim com algas Sabe aquele negócio de sushi? Ah, parece Nossa, é apimentado Nossa Mas eu gostei É bem apimentado É bom, mas é É amendoim É um amendoim É um amendoim Diferentinho Mas não tem uma língua assim a pimenta É tipo uma pimentinha Só pra dar um pouco A próxima comida Que na verdade é um suco É um Tropicana Season Best É de pêssego pelo que a gente vê E tem 100 calorias por pacote Isso que eu chamo de tecnologia japonesa Nossa, tem muito gosto de coisa americana Que é muito doce Nossa, mas é muito É bem doce Não tá com a cara boa isso aqui? Acho que tá Olha que chique essa caixa Vem numa caixinha Parece umas empadinhas Parece pão com manteiga Parece mesmo Muito gostei Também E o próximo é um Kit Kat de soja É Kit Kat branco com perfume Perfume? Hum, perfume Agora veio um kit doces Temos um bolinho da Maria japonês É mole? É muito pequenininho É bom Nossa, tem um gosto no bolinho da Maria Tipo, parece que eu tô com Nossa, muito bom Acho que é a mesma coisa Agora o próximo É essa embalagem aqui Que parece uma barrinha cereal Tem muito gosto de miojo Sabe quando você abre o miojo e tem aquele pozinho? Pegaram um Cheetos Jogaram aquele pozinho no Cheetos E colocaram aqui no formato de cilindro Eu gostei desse Também Vamos experimentar essas balinhas Que eu acredito que são chicletes De limão Limão Siciliano Nossa, o cheiro é muito bom Você vai gostar Hum Outro chicante Não mais que é ácido Agora isso parece ser uma balinha De flan Almoniza Abrindo coisa Então abre você Abre aí É tipo balinha filha Nossa Tem cheiro do que? Qual? Também achei Hum, eu gostei desse Agora a gente tem essas balinhas aqui Parece M&M Em cada balinha tem uma vaca O meu não Ah, então só o dois do meu Olha Gente Que preconceito Aqui achei uma vaca É bom? Uma bala de cachorro? É bom Bom, agora a gente vai fazer Esse aqui que veio Que é um pudim de bunda Então A única coisa é que as instruções Estão em japonês Mas a gente vai dar um jeito De entender pra vocês A gente lê Aqui é cair Segura A primeira coisa Tem que ser de leite Pra precisar descer Não, ó Isso aqui não é leite Não Olha lá Ingredientes Leite Já volta, gente A gente colocou o leite ali na Na canequinha turca da Moniz Porque se não for turca Não é a Moniz Você põe uma suquinha no leite Olha que bom Vem um livrinho explicando tudo Traduzido Pra quem não sabe falar japonês Peraí, não é pra pôr isso, cara Isso era depois Puta É, agora deixa eu pôr no microondas, pessoal Então eu jogo só na bunda Ou eu vou botar no microondas primeiro Isso Uhum Dança do microondas Falta 29 segundos Tá com cheiro já Tá, agora Cadê a pinça que você tá usando pra misturar? Tô Vou pegar Vou ter que misturar Não tem nada dentro da xícara Foi tudo pra fora Tipo, gente Eu vou chorar Dá pra casar já, hein, Moniz Ah, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o plástico e pôr os seus restos aí com a pinça Eu achei que pôr mais 35 Que nojo Tá com muita pinça Agora eu vou pôr nessa baseira Falou Bom, gente, alguns dias se passaram E quando a gente diz dias A gente fala uma semana se passou Uhum E a bundinha ficou pronta E agora tá na hora de experimentar E agora tá na hora de experimentar Tá na hora de experimentar Uma delícia Você vai ser informada Posso pegar? Espero que a mão da bundinha se levanta, gente Você comeu a bunda Porque ela tá passando inteira A mão dela tá assim, ó Ai Ai, que nojo Você dá um zoom nisso, tá? Eu tô muito animada Eu tô muito animada Eu quero tocar Tem gosto de algo que eu conheço Tem gosto de leite Com Pudim, né? É, eu tô ruim É pudim Eu gosto de tipo de Aquelas balas de gelatina, sabe? Uhum Ah, eu pensei que ia ser pior Também você viu se tava buxando de trombas A Moniz gostou Eu gostei da bundinha Bom, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça de curtir o vídeo Se você é novo no canal E se você é novo no canal Se inscreva aqui embaixo E a Luma também agora é youtuber E esse é o canal dela E eu prometo que eu tô gravando um monte de vídeo E eu vou postar, tá, gente? E o canal dela fala sobre como é viver em Nova York Porque ela vive lá Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais Que são essas aqui E todo mundo que seguir a gente no Instagram No dia que esse vídeo for pro ar A gente vai curtir as suas fotos Mas o seu perfil tem que estar aberto Então Vamos seguir lá, gente Que a gente vai curtir as suas fotos Garantido Então é isso, gente Até o próximo vídeo Beijos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho